Padre Senhor Jesus, aqui é eu, Pastor Felipe Ortiz Estou aqui no canal Semendo Vida E quero agradecer ao bom Deus por essa rica oportunidade Vou estar falando um pouco da minha vida, o testemunho do que Deus tem feito, fez E continuará fazendo para a glória dele Aos oito anos de idade, fui parar no Rio de Janeiro Porque a minha mãe era viciada no crack, o meu pai Era assaltante, batedor de carteira no centro de São Paulo E a minha avó foi me buscar lá no Rio de Janeiro Porque a minha mãe, viciada no crack, me deixou na casa de uma mulher O nome da minha mãe era Marluz, da minha avó Marluz, o nome da minha mãe é Shirley E eu fui criado nessa família, totalmente perdida Tanto nas drogas e na criminalidade E a minha avó me criou, me pegou lá, me trouxe para São Paulo Eu com oito anos de idade, sofrendo Sem ser criado por uma mãe e ter um carinho do pai A minha avó foi os dois para mim Me colocou na escola, me ensinou a ter educação Só que a minha avó também tinha um envolvimento com o crime organizado de São Paulo Ela também vendia drogas e também vendia notas falsas Hoje eu não tenho mais nem meu pai, nem minha mãe e nem a minha avó Mas seguindo adiante o meu testemunho A minha avó me trouxe para cá e com nove anos de idade eu tive a oportunidade De conhecer o futebol Na época eu fiz um teste na portuguesa E é onde eu consegui passar em algumas peneiras E eu tinha um grande sonho de ser jogador de futebol Não consegui porque entre os nove e dez anos e esses três meses Que eu comecei a jogar bola Eu conheci as drogas Conheci a maconha, conheci a cocaína E aí eu parei de jogar bola E de dez anos para onze anos Eu comecei a roubar toca-cd Na época era cd, toca-cd De carro Fazer os pequenos furtos por São Paulo Dos onze anos até os doze Eu conheci o Vale do Angabaú Praça da Sede São Paulo Onde eu comecei a usar o torpecente Por nome de cascola Ou a cola no saquinho E de lá para cá a minha vida Foi indo de mal a pior Da maconha para a cola Da cola para o tiner E aí agora O menino que tinha o sonho de ser jogador de futebol Está envolvido Nas drogas Agora eu comecei a passar noites Fora da casa da minha avó Noites fora da casa da minha avó Porque lá dentro Era uma derrota Tinha droga Nota falsa E fora da casa da minha avó Tinha outro mundo Submundo também das drogas Dos onze anos até os doze Cheirando cola E fumando maconha E vivendo nas ruas de São Paulo Conheci abrigo Comecei a aprender a me defender Muito cedo nas ruas de São Paulo Dos abrigos eu fui para as ruas E de lá para cá Minha vida foi voltada no centro de São Paulo Quando eu fiz treze anos Perdi a minha avó Onde a minha cabeça não estava muito boa Porque era a pessoa que eu amava Era a pessoa que amava a minha vida Só que até então Essa perca mexeu comigo Com treze anos eu conheci o craque Foi o pior período da minha vida De ladrão de troca CD Agora eu conheci o craque Fazia alguns furtos também Por São Paulo E agora eu conheci o craque Ali na Cracolândia de São Paulo Onde muitos sonhos morrem Onde muitos sonhos se acabam Mas aonde também a história de Deus Começa na vida de alguém E ali eu passei Quatro anos da minha vida Até os vinte anos Dezenove para vinte anos Sete anos praticamente Dentro da Cracolândia de São Paulo Ali eu aprendi a fazer cachimbo Ali eu aprendi a fumar craque Ali eu aprendi a mentir Ali eu aprendi Tudo o que o homem natural não consegue Se adaptar Ali eu aprendi Ali de usuário eu me tornei Traficante de droga Onde que no ano de 2010 Eu tomei Minha primeira prisão Eu fui pego roubando No farol da Rio Branco Onde os policiais me abordaram No fragante E dali então Eu fui preso Conheci o sistema carcerário Eu saí Nada de mudar de vida O único lugar que eu conhecia Era a Cracolândia Voltei para a Cracolândia de São Paulo Os mesmos hábitos As mesmas As mesmas noites Usando droga Os mesmos dias Com os mesmos costumes E ali eu voltei para a Cracolândia E ali eu enterrei a minha vida Mais uma vez No ano de 2010 No ano de 2010 Eu tomei uma Eu fui preso novamente Agora por tráfico de drogas Agora com 50 pedras de crack 470 reais de dinheiro Numa grande operação do DENARC Que teve na Cracolândia de São Paulo E eu estava ali agora Voltando mais uma vez Regresso para o sistema carcerário E quando eu cheguei dentro do presídio Em Pinheiros 4 novamente Ali Tinha cultos evangélicos Eu não tinha mais a minha avó De 2013 a 2015 Eu perdi meu pai e minha mãe Numa sequência de 6 meses Há um ano Eu perdi A minha base Que na verdade eu nunca tive E ali Deus agora resolveu me encontrar No ano de 2010 Eu cheguei em Pinheiros 4 Com a minha cabeça baixa Com a minha alma aflita Triste Porque mais uma vez Eu não tinha vivido uma vida A qual um dia eu queria para mim E agora eu estou voltando sem esperança Agora eu estou voltando num tráfico Artigo 33 Capute na época Fragante resistência à prisão E também pego agora com os interpecentes no local Ali na Júlio Prestes eu fui preso Na esquina da Júlio Prestes Cajuno Bueno E até então chegando lá Eu comecei para os cultos A rotina do presídio a mesma Abre a cela Fecha a cela Toma o sol Volta para dentro da cela E agora eu não tenho mais ninguém da minha família Para sentir saudade A não ser de ter uma esperança no futuro Agora eu comecei a olhar para mim Eu comecei a me amar Eu comecei a ver dentro de mim valores que eu nunca tinha visto E agora nenhum dos cultos que eu fui Aonde a Assembleia de Deus Ministério do Belém Ia fazer o culto da capelania Que eram os irmãos que iam pregar O homem que entrou lá dentro pregando Pastor Evaldo Ele entrou pregando E ele disse na mensagem que ele pregava Até quando você vai cair do cavalo Naquela tarde Eu lembro que era tarde Era o sol E eu lembro que algumas visitas Foi para o meio do culto E no final da mensagem que ele pregava Ele falava Você que está cansado de cair do cavalo Vem aqui para o meio agora Você precisa se entregar para Jesus Porque Jesus vai mudar a tua vida Jesus vai mudar o cenário da tua história Nunca mais você vai cair do cavalo Naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus Naquele dia eu levantei as minhas mãos E eu sabia Eu não tinha noção Eu não tinha uma expectativa do que seria Ter uma vida com Deus agora O pensamento agora de neto De filho Estava passando Diante da minha vida E agora Deus Agora começa A ter um tete a tete comigo Deus agora começa a dizer dentro de mim Eu vou mudar a tua vida Eu vou mudar a tua história Eu vou mudar o teu cenário Agora de traficante e usuário de droga Agora eu me torno servo de Deus Dentro do presídio de Pinheiros 4 27 dias orando Dentro da cela que eu morava Eu comecei a falar Espírito Santo de Deus Se você é real E é esse ser que todo mundo fala Você vai me batizar com o Espírito Santo Com 27 dias orando Dentro do presídio O Espírito Santo me selou E eu comecei a falar línguas repartidas de fogo E dali então Desceu um rolo na minha cabeça A lábia E aquele rolo estava escrito Muitas palavras Aleluia Mateus João Lucas Tiago Aleluia E aonde eu abri a Bíblia Deus me usava para pregar Deus estava me dando o dom da ciência Da palavra Naquele dia nunca mais eu fui o mesmo Naquele momento que eu fui batizado com o Espírito Santo Selado pela tua promessa Eu não tive o desejo mais de fumar cigarro Não tive o desejo mais de fumar maconha Não tive o desejo mais de viver as coisas do mundo A não ser viver as coisas de Deus Dali então Agora eu me dediquei A leitura da palavra de Deus Eu comecei a ler a Bíblia de dia De noite E alguns amigos Dentro da cela falavam O que que você vai ser Quando você sair daqui Eu falei Eu não sei o que eu vou ser Mas eu vou viver o que Deus tem para a minha vida Aleluia Passou três anos ali Eu fui condenado no tráfico No artigo 33 64 meses 7 anos Glória a Deus Eu fiquei três anos em Pinheiros 4 Ali somariando esse processo E agora chegou a minha vez De eu ir de bonde Lá para a penitenciária Depois que você cumpre um terço da pena do fechado Você vai agora para o sistema penitenciário Onde tem escola Tem trabalho Agora dali de Pinheiros Agora eu estou indo para a penitenciária de Franco da Rocha Nesse meio período Deus ele falou comigo Filho eu vou te dar uma família Eu vou restituir você Tudo que aquele homem falou para mim Que Deus já mudou a minha vida Agora está prestes a acontecer De traficante a escravo Agora eu me tornei servo de Deus E agora Deus me levanta dentro de Pinheiros 4 Como pastor da igreja Como diácono da igreja aliás Como alguém para cuidar da igreja Do ofício da igreja Porque o diácono é aquele que serve É aquele que limpa É aquele que abre o culto E agora como diácono da igreja Eu comecei a ter experiência com a igreja Chegando em Franco da Rocha agora Tinha escola e trabalho Eu preferi agora ir para a escola Porque os anos atrás O homem viciado não conseguiu estudar Não conseguiu ter sonhos na vida Agora eu fui fazer O que eu não tive a oportunidade um dia Porque as drogas tirou isso de mim Tirou sonho, tirou alegria E agora eu estou indo feliz da vida Para a escola Tinha que dar o nome E o meu nome agora saiu Felipe dos Anjos Dos Santos Agora você vai para a escola Todas as matérias eu me dediquei Passei Da oitava para o nono Agora para o primeiro E agora no segundo ano Agora com cinco anos Dentro do presídio Agora Já dentro da penitenciária Agora eu vou me tornar evangelista Agora um cargo elevado maior Dentro da Assembleia de Deus Ministério do Belém Agora eu viro líder Agora de uma cela Agora eu sou responsável Agora E as coisas de Deus Foi acontecendo muito rápido Na minha vida Porque quando a gente Se entrega de verdade Deus também se revela De verdade para nós Agora eu estou tomando conta De uma cela Onde tem quatrocentos presos Aonde tem quatrocentos presos Ao meu cuidado Um homem que não teve pai Um homem que não teve mãe Um homem que não sabia cuidar Da sua própria vida Agora está cuidando de pessoas Que necessitam ser arrebanhadas Apacentadas Receber conselhos em uma direção Agora depois de evangelista Nesse meio período Dentro da penitenciária De franco da rocha Eu conheci esse amigo Por nome de Rodrigo A qual também Estava ali por um delito Um assalto E a gente Começamos a orar junto E a gente orava na cela Três horas Às quatro horas da tarde E um dia eu falei para ele Eu falei Rodrigo Eu quero que Deus Me dê uma família Dentro deste lugar Porque eu quero sair daqui Projetado para vencer Eu quero sair daqui Projetado para ganhar Ali nós começamos Uma campanha Clama a mim Responder-te aí Coisas grandes e firmes Que não sabe Agora o homem Que era escravo Traficante E agora Servo de Deus Está tendo sonhos De ser um pai De família Deus agora Começou a animar A minha autoestima Deus começou A colocar Em mim valores Que eu tinha perdido Ainda na adolescência Agora Deus Está me fazendo Ser príncipe Dentro do pior lugar Que um homem pode estar Dentro de um presídio Oh glória a Deus Agora Eu estou sonhando E eu falava Para o Rodrigo Rodrigo Deus vai me dar Uma família Dentro deste lugar Oh glória a Deus Passou esses cinco anos Agora eu estou No sexto ano Eu já estou quase Para acabar Glória a Deus Glória a Deus A minha penitência O meu julgamento Foi dado pelo homem Aleluia Agora Eu já estou seis anos E nós fizemos a campanha Orávamos Todos os dias A três horas da tarde E agora Esse Rodrigo Glória a Deus Ele tinha a sua esposa E agora a esposa dele Conhecia A minha futura esposa E a gente conversando E a gente falando A respeito de família Ela falou para mim Olha Felipe Eu tenho uma moça Que ela também Aleluia Veio de um lugar Muito terrível E essa moça Precisa de um varão De Deus De um homem De Deus Aleluia E essa pessoa Aleluia Ela quer te conhecer Aleluia Dali então Agora Teve a saídinha temporária As grandes saídinhas temporárias Aonde Oh glória a Deus Eu saí Para pregar a palavra Como evangelista Aleluia Eu fui pregar a palavra Na igreja Dessa menina Que era amiga Dessa irmã Do meu amigo Rodrigo E ali pregando a palavra Eu tive o privilégio De conhecer ela E agora Tudo aquilo Que Deus tinha falado Para mim Está se cumprindo Na íntegra Na íntegra Agora está se cumprindo Agora eu estou de frente Aleluia A uma igreja E eu estou de frente Com a futura mulher Dos meus filhos Eu estava pregando Sobre água E vinho Eu lembro da mensagem Sua vida Não vai acabar Na água Mas vai acabar Na grande multiplicação Do vinho Que na Bíblia Quer dizer alegria E agora Nós acabamos A mensagem Eu fui para a casa Dessa amiga Do meu amigo Rodrigo E eu chegando Na casa dele Ele falou Felipe Você pode dormir Na minha casa A Bíblia diz Que em todo o tempo Amo amigo E na angústia Nasce o irmão Eu não tinha avó Eu não tinha mais Para onde ir Mas ele cedeu A casa dele E ele falou Pode dormir aqui Na minha casa Fica aqui em casa Na sexta-feira Para o sábado Eu lembro Que no domingo A gente fomos Na casa Da minha futura esposa E nós conhecemos E conversamos E eu comecei A falar para ela Eu sou um projeto Que eu estou em andamento Eu falei para ela Eu não estou Aleluia Querendo nada Agora força Nada Aleluia E ali ela conversou Comigo Eu também não E ela Com muita sabedoria Ela falou assim Vamos orar Vamos colocar Diante de Deus E se Deus Tiver uma história Na nossa vida Nós vamos viver O que Deus tem Para a nossa vida Agora Depois de seis anos Sem ver a rua Seis anos agora Saindo para a sociedade Novamente Deus agora Me dá educação Deus agora Me dá palavras Para falar com a sociedade Deus agora Forma um caráter Em mim De ser um cidadão Do céu Agora Eu estou diante A sociedade Agora eu estou diante A um futuro Que Deus preparou Para mim Sabe que nessa Nessa gravação Deus está dizendo Para alguém Talvez jovem Você está aí agora Talvez você está aí Querendo dar cabo A sua vida Talvez você Não veio de uma família Igual eu Uma família boa Talvez a sua infância Foi de derrota Mas Deus Alabam Dar assai Nessa noite Ele está dizendo Quando você ver Esse vídeo Vai valer a pena Você dar uma chance Para Deus Vai valer a pena Você dar um passo Para Deus Não se entregue A vaidade da vida Não se entregue Aos conselhos Dos amigos Não se entregue A vida Aleluia Leia Porque Deus Tem o melhor Para a sua vida Deus tem o melhor Para a tua história Voltando agora Eu estava Aleluia Pregando E acabou Fui para a casa Do Rodrigo Feliz Porque agora Eu ia dormir Numa casa Eu ia ser Aleluia Viver uma vida Agora de um cidadão Ô glória Agora eu dormi A gente comeu pizza Falamos da Bíblia E eu estava igual Uma criança Aleluia Na casa dele Aleluia E aí nós fomos dormir Três horas Da madrugada Aí eu orei E agradeci a Deus Aleluia Voltando da Saídia temporária Eu comecei Agora Aleluia E escrever Para a minha Digníssima Futura esposa Que seria E agora Ela começou A mandar mensagens Pela esposa Do Rodrigo Agora Pela visita Ela vinha Na visita E falava Olha A sua futura esposa Está lá Está orando Está esperando Em Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Passou seis anos Agora Seis anos e meio Aleluia Deus confirmou O meu casamento Aleluia A gente começamos A orar seis meses Deus confirmou O meu casamento Agora Agora o homem Que era escravo Dos vícios Traficante Condenado Agora Deus Está preparando Um futuro Para ele Eu estou todo bobo Eu estou voltando Da saídinha feliz Porque tem alguém Me esperando Do lado de fora Agora eu volto Para dentro Do presídio Eu volto focado A minha mente Agora está focada Em viver uma vida Que Deus tinha Para mim Agora O meu casamento É preparado O meu noivado É preparado Eu não tinha dinheiro Felipe Pastor Felipe Como que foi Eu não tinha dinheiro Eu não tinha condições De fazer um bobo De ter algo Para apresentar Para minha futura esposa Mas a minha esposa Como mulher sábia Ela fez tudo Fez o bolo Com a nossa foto Ela comprou A nossa aliança E a gente noivamos Dentro da igreja Porque quando Deus Quer Ele faz Quando Deus Quer Ele entra Ele muda o cenário Agora o homem Que não tinha nada Está tendo tudo Agora Deus está escrevendo Entre linhas Uma história Na minha vida Eu não ia terminar No final da Cracolândia Deus agora Está formando em mim Uma responsabilidade De ter família Por isso que a Bíblia diz Que o homem Abandona a tua família Une-se a sua mulher E uma carne só E ambos Viverão o melhor de Deus Agora eu tenho Uma escolhida Para andar do meu lado Com os mesmos sonhos Com os mesmos pensamentos Com os mesmos desejos De vencer Agora o nosso noivado É firmalizado na terra E carimbado pelo céu Agora eu saio A quarta Saídinha temporária Agora meu coração Está apertado Porque agora Eu tenho alguém por mim E agora eu quero sair Para viver o que Deus tem E é muito engraçado Lembrar disso Todas as vezes Que eu orava Eu falava Deus eu quero um termo Eu só quero um termo E o meu pensamento Era tão pequeno Deus já tinha uma família Preparada para mim Deus eu só quero um termo Para onde eu for falar Da tua palavra Representar o teu reino bem E agora Deus Já estava com tudo Preparado para mim Depois do noivado Agora Aleluia Eu recebi agora A unção pastoral A unção de pastor Agora De diácono Para evangelista E agora pastor Aleluia Essa gestão do céu Agora Deus trabalha com isso Com o tempo De respeitar a unção Agora Deus me levanta Como pastor Pregador da palavra Com uma família agora O casamento é marcado Dia 15 do mês 9 A gente casamos Eu saí Ainda cumprindo o regime Ainda dentro da cadeia Eu casei com a minha esposa Glória a Deus Porque dirigindo igreja Tem que ser casado E eu agora casei Glória a Deus Nosso casamento Foi uma benção Aleluia Os meus padrinhos Correram atrás Porque sempre vai ter alguém Para apoiar os planos de Deus Na tua vida Sempre vai ter alguém Para apoiar os planos de Deus Na tua história Agora os meus padrinhos Marcaram o casamento Marcaram o dia A data A hora Glória a Deus E nós fomos ali casar Casamos Agora eu volto Para dentro do presídio De novo Na saídinha da Páscoa Agora o meu coração Está esperando um grande momento A liberdade Sair liberto das drogas Liberto dos vícios E agora como profeta de Deus Agora eu volto Passa a primeira semana Quinze liberdade Sai dentro do presídio E a minha não sai Aleluia Eu lembro Que um amigo meu Aleluia O nome dele O meu amigo Elbert Ele me agendou Na igreja dele No congresso da igreja dele E ele falou Pastor Você vai estar aqui Na igreja Aleluia Você vai estar aqui Porque Deus falou comigo Que você vai estar aqui Para pregar no congresso O louvado seja Deus Eu volto No dia 11 de setembro De 2015 Aleluia Três horas da tarde Glória a Deus O meu nome vem O funcionário sobe Lá na igreja Felipe dos Anjos Dos Santos Ortiz Aleluia A liberdade sua Está na casa Agora eu não sabia Se eu chorava Por deixar a igreja Ou se eu chorava Porque eu estava indo Para viver os sonhos De Deus Dentro da igreja Aleluia Eu saí de lar agora Aleluia Saí feliz O coração querendo Sair pela boca Eu querendo abraçar Agora a futura Amada da minha vida Que estava me esperando Lá fora Aleluia Glória ao nome do Senhor Agora Aleluia Eu ganho a liberdade Agora eu saio do presídio Aleluia Dali então agora Eu comecei agora Aleluia Aleluia Atender agendas Eu comecei a pregar agora E numa velocidade De Deus muito forte Eu comecei a pregar Segunda Terça Quarta Quinta Sexta A minha esposa Olhava para mim Falava amor O negócio está como? Está forte Eu falava amor É Deus que está me exaltando Eu lembro Aleluia Que eu ficava duas semanas Fora de casa E uma semana Eu passava Dois dias apenas em casa E já ia viajar Deus começou a me levantar Na pregação da palavra dele Começou a me honrar Colocar em congressos Vigílias Campanhas Agora o ex Viciado O ex traficante agora Está tendo respeito No meio da sociedade Está tendo dignidade No meio da sociedade O glória Ao nome do Senhor Agora eu casei Casado Vivendo agora Uma vida De Deus Aleluia Eu lembro que na época Ainda eu vendia Chocolate no trem Aleluia Não tinha esse negócio De ficar pedindo oferta Aleluia Eu vendia chocolate De manhã E pregava a noite Aleluia Vendia batata Num pacote Bacon E ia pregar a noite O louvado seja Deus Aleluia E a minha esposa Dizendo Deus vai te honrar Meu filho Deus é na tua vida Nunca se venda Não se contamine O glória Ao nome do Senhor Aleluia Agora o primeiro ano Em liberdade Minha esposa fica grávida A barriga começa a crescer Preocupação de pai Outra responsabilidade Agora eu tenho A minha primeira filha A Ruth A Hilary Quer dizer A Hilary Lorraine Agora Ela fica grávida Agora Deus Vai dando estratégia Para mim Agora eu começo Trabalhar Agora eu começo A vender chocolate Volto para a venda De chocolate E agora Eu começo Arrumar os mantimentos Para casa Eu lembro Que a gente Compramos a primeira cozinha Aquela pequenininha Da Casas Bahia R$369 Aleluia Eu fui lá Peguei aquela cozinha Pequenininha Colocamos em casa Aleluia E ali agora Deus preparou Um choval Ali Deus Me deu condições Para preparar agora As roupas da minha filha Glória a Deus Aleluia Agora depois desse primeiro ano Da minha esposa grávida Eu continuei sendo servo de Deus Orando Subindo o monte Comecei a me envolver Na obra de Deus Louvado seja o nome do Senhor Agora depois desse um ano Aleluia Eu conheci o apóstolo Um dos maiores homens de Deus De São Paulo Onde eu congreguei Aleluia Um grande apóstolo Um grande homem de Deus Aleluia Dali então agora Aleluia Era para o segundo ano Já consecutivo Na presença de Deus A minha vida agora Foi oração Foi orar pelas pessoas Eu continuei viajando Pregando Aí a minha segunda filha Nasce Aleluia A Ruth Lorena Glória a Deus Minha esposa fica grávida A Ruth nasce Alegria em casa Alegria para a família Alegria para a minha sogra Alegria para minhas cunhadas E agora o nome de Deus Está sendo glorificado Louvado é o nome do Senhor Aleluia Agora Dia escravo e traficante Agora profeta de Deus Aleluia Agora minha esposa Aleluia Louvado é o nome do Senhor Começa a caminhar comigo Grande dificuldade Foi Porque nós não temos carro ainda Ainda nós não temos Aleluia Pegando Uber Indo de metrô De trem Prega Vai Minha esposa começou a me acompanhar Aleluia E antes de eu entrar nisso daqui Eu quero falar para você Que vale a pena acreditar em quem você ama Vale a pena você acreditar em quem Deus tem uma obra Se hoje eu estou aqui hoje bem Se hoje eu estou restaurado É porque eu tive uma mulher sábia Que edificou a minha vida Eu tive uma mulher sábia Que foi contra tudo e contra todos Para me dar uma chance Para a minha vida E para a nossa vida E o nome de Deus ser glorificado Agora nossa família está restaurada Estamos com os filhos Glória a Deus E eu continuo pregando agora Agora Glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Aleluia No terceiro ano Eu conheci lá na 25 de março Aleluia Eu tive a grande oportunidade De trabalhar de locutor agora Aleluia E ali então No terceiro ano Em liberdade Aleluia Comecei a trabalhar de locutor Aonde Deus começou a me sustentar no trabalho Saí da locução Conheci a Lelo Condomínio Primeiro emprego registrado Grande dificuldade é para o presidiário conseguir emprego registrado Comecei a trabalhar de faxineiro pela Lelo Condomínios Agora eu tive o prazer De ir lá fazer o meu primeiro cartão Lá no Santo André Glória a Deus Eu lembro que foi alegria Parecia que eu tinha ganhado na loteria Aleluia Agora eu tenho um cartão Agora eu tenho um salário Agora eu sou um homem de verdade Completo Aleluia A primeira conquista O trabalho registrado Glória a Deus Agora eu estou trabalhando Trabalhei dois anos de faxineiro Ali eu ganhei guarda-roupa Ali eu ganhei roupa para os meus filhos Ali eu ganhei muitas providências de Deus Aleluia Agora de faxineiro Dois anos trabalhando E Deus prosperando a minha vida Louvado é o nome do Senhor Agora glória a Deus Eu saí do serviço Devido às agendas Deus falando comigo Sai e vai viver o que eu tenho Sai e vai viver o que eu tenho Glória ao nome do Senhor E Deus me ensinou meu filho Quem não se prende à tenda E conta as estrelas do céu Está preparado para viver o que eu tenho Então eu não fiquei preso na tenda Aleluia Ali foi um momento de escape E Deus agora me levou para lugares altos Glória ao nome do Senhor Aleluia No quinto ano agora em liberdade A minha esposa fica grávida de novo Agora de gêmeos Aleluia Eu queria sempre ter um homem Aleluia Sempre ter um homem Agora Deus me deu a promessa Agora é a Lavínia, o Rana e o Otávio Felipe Agora está lá É o gêmeos Aleluia Com dois meses de nascido Glória ao nome do Senhor Porque Deus Ele cumpre promessa Ele pega o pobre do monturo E faz-se assentar entre os príncipes de Deus Louvado é o nome do Senhor O que eu quero que você entenda Nesse testemunho da minha vida Que nada está perdido ainda Nada está perdido ainda Eu lembro Uma noite dentro de um hotel Ali na Cracolândia Onde eu tinha acabado de fazer um assalto Na Rio Branco Glória a Deus Aonde o rapaz Queria que eu dividisse com ele o dinheiro Mas ele não estava no assalto E ele queria porque queria o dinheiro Aonde a gente Glória a Deus Se degladiamos Ele com uma faca E eu com a outra E ele conseguiu me alvejar com a faca Ele conseguiu me alvejar com golpes de faca E ele também ficou marcado Aqui era para me ter morrido Porque aqui pega a artéria Quase pega a veia artéria Cinco centímetros tinha cortado a veia artéria E aí separaram a gente na briga Naquela briga de usuário de Crac E ali nos separaram E aqui eu recebi o grande livramento de Deus Glória a Deus Deus já estava me guardando Louvado é o nome do Senhor Eu lembro também Que quando teve uma operação A força tática entrou dando tiro Eu lembro que eu fiquei no chão O rapaz que estava do meu lado Foi baleado Ele entrou em óbito E ali eu vi a mão de Deus Em cima de mim me guardando Glória ao nome do Senhor O que eu quero que você entenda Nesse testemunho Nesse canal aqui Semeando Vida Que Deus Ele vai cumprir tudo o que Ele te prometeu Eu não sou melhor do que ninguém Eu sou apenas um homem que Deus escolheu E hoje eu estou vivendo as promessas de Deus Da Cracolândia de São Paulo Para os púlpitos do Brasil Tive o privilégio também De ir para a cidade da Argentina E Uruguai Preguei lá Na igreja que eu amo Está lá todos os anos Hoje eu vou pregar lá Porque Deus Ele cumpriu o que Ele prometeu na minha vida Talvez você está aí agora Nesse momento Porque eu vou orar Antes de eu terminar esse testemunho Que na verdade dá um livro Aleluia Glória a Deus Das cinzas das drogas Para o altar Glória a Deus Eu quero que você entenda algo Eu preciso liberar isso para a tua vida Glória a Deus Não importa como você começou Não importa se ninguém está acreditando em você No Evangelho Porque hoje A grande luta hoje Não é você vir para a igreja Mas é as pessoas que estão dentro da igreja cuidar de você Respeitar a tua história Respeitar da onde Deus te tirou E te abraçar como alma Tem muita gente sofrendo dentro das igrejas Porque as pessoas julgam As pessoas maltratam As pessoas não estão nem aí Para o que Deus vai fazer na vida delas Então nessa noite Antes de eu orar Eu quero que você entenda isso Guarde a palavra que Deus falou no teu coração Porque você vai viver o que Deus tem E o nome de Deus será glorificado Eu quero orar por você jovem Eu quero orar por você viciado Eu quero orar por você Que talvez Tenha um filho seu que está dentro de um presídio De um filho seu Que está dentro de uma cadeia Ou um filho seu que está preso nas drogas Pastor Eu já internei ele mais de dez vezes Mas algo dentro de mim diz Para mim não desistir dele Pastor Eu tenho uma filha que está terrível Mas Deus fala para mim toda noite Não desistir dela Então faça o que Deus está mandando Porque você viverá os desígnios de Deus Amém? Eu quero orar agora por você E eu quero apresentar a tua vida Você vai viver o melhor de Deus Assim diz o Senhor para ti Soberano Deus e Eterno Pai Olha Deus querido Deus amado Pai querido Aqui tem pessoas Oh Deus Aqui tem mães Alábia Xandarabia Que já arrumou briga Com a própria família Deus Porque o Senhor Não desistiu do seu filho Que ama Olha Deus Alábia Xandarabia Aqui tem esposas Oh Deus Que a família Já ameaçou Nebara Dizendo Se tu ficar com ele Desse jeito Você não vai receber Mais ajuda Nossa Olha Deus Querido Pai amado Pai querido O maior valor Que a gente temos É a nossa família Olha Deus Querido Essa mãe Que acredita Na restauração Do teu filho Ela está crendo Na tua palavra A tua palavra Diz Se creres Verás a glória De Deus Olha Pai querido Essa esposa Que talvez Está indo Meu pai Visitar o teu esposo Dentro do presídio Há anos Pai querido Ela precisa Viver um grande milagre Ela precisa Ver o teu marido Restaurado Olha Deus Querido Eu tenho certeza Meu Deus Que este jovem Que está no vício Meu pai Este jovem Que se entregou Para as drogas A lábia Não é isso Que ele quer Meu Deus Olha Pai querido Trabalha na mente Dos jovens Pai querido Descurtir no céu Na vida deles E mostra O que o Senhor Tem para fazer Ó Deus Nós estamos Vivendo Nos piores Dias Ó Pai Aonde jovens Estão se matando Estão Meu pai Se jogando Dos viadutos Ó Deus Porque o amor Do pai Esfriou E da mãe Olha Deus Nessa noite Abençoada Da mesma forma Que o Senhor Fez na minha vida Faça na vida Deles também Ó Pai Eu profetizo Senhor Nessa oração Que do jeito Que está Não vai ficar Vai ter virada Nessa família Esse José Ainda Será um grande Sonhador Dessa casa Olha Pai querido É tudo isso Que eu te peço Já te agradecendo Em nome de Jesus Glória a Deus É isso daí pessoal Da Cracolândia De São Paulo Para os púlpitos E para o reino De Deus Glória a Deus Eu fui resgatado Já comi lixo Já vivi sujo Já andei muitas vezes Pedindo a morte Mas Deus lá em cima Dizendo Você ainda não vai Você não vai morrer Porque você vai viver O que eu tenho Para fazer na tua vida Glória a Deus Amém Foram sete anos Dentro do presídio Sendo preparado Para viver os grandes Sonhos de Deus Amém Não reclame Pelo processo Mas entenda Que os grandes Propósitos de Deus Vem quando você Dá o primeiro passo Não sei se você Está desviado Não sei se você Entregou os pontos Mas volte Para Jesus Volte Para o que Ele escreveu Para a tua vida Porque o nome Dele será glorificado Tenho certeza Que esse testemunho Vai abençoar Muitas vidas O nome de Deus Será glorificado Se você Querer me chamar No whatsapp Você que tem igreja Você que é pastor Você que tem Casa de recuperação Você que quer Receber uma oração Uma palavra Me chama no meu whatsapp No 119-64-63-7680 Tá bom? Eu estou aqui E agradecendo a Deus Por você que vai assistir Esse grande testemunho E agradecendo também Esse grande canal Que está fazendo Um trabalho excelente Um trabalho ótimo Com testemunhos Verdadeiros Tá bom? Se você não é inscrito Se inscreva No canal Semeando Vida Tá bom? Deus abençoe a tua vida Fique todos com Deus No nome de Jesus Canal Semeando Deus dá o crescimento A semente Que é plantada Em terra boa Deixe aqui o seu comentário Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber mais conteúdos Que irão abençoar A sua vida Até a próxima E fiquem com Deus E ative as notificações E ative as notificações